e bom dia pessoal cdr grupo fazer um vídeo aqui pra vocês verem como que a antena moxon a antena moxon feita caseira como que eu vou conversar com um amigo que está aproximadamente uns 35 40 quilômetros como que a polarização influencia papaios que oito lima serra pois é rapaz agora eu vou te escutar viu ok você escutou aí né conquista do oeste ali o posto vitório ok é rapaz a cheira de uma bachadinha desceu pra sete mas sete endembrado né eu fico com medo rapaz que o hoje menos vezes pensa que eu não queria falar mas nem não a cheira aqui estava cobrindo horizontal a propagação não está boa ela está oscilando muito ok muito oscilando a propagação mas tranquilo eu vou me preparar aqui que você sabe né daqui a pouco o basquete aqui espera aqui o menino e a gente tem que estar preparado ok pois é rapaz eu já desliguei o arroz ali também vou deixar só esfriar um pouquinho eu já vou um bom trabalho pra você aí o rádio vai ficar ligado pra aí você precisa fazer algum teste pra você chamar se quiser fazer um teste aí você dá uma rua aí que eu corro aqui se eu demorar até uns 500 segundos é pra saber que eu chego é porque eu estou ali na cozinha ok papa uísque 8 lima serra papa uísque 8 lima canadá e pw8 papa mike fazendo um vídeo aqui demonstrar a polarização da antena como que influencia ok ele falou contigo eu tinha fechado fechado o rádio aqui pra dar uma briga no outro no VHS então foi nesse prazer que eu não escutei prepara aí ok seu Léo tá me ouvindo agora? muito bem ok não eu tô fazendo um vídeo é pra demonstrar como que é a polarização da antena eu tô falando com você com a antena na posição vertical e quando eu mudo ela pra horizontal quase não quase não recebo você e com ela na vertical eu recebo você aqui com o sinal de S9 papa uísque 8 lima serra Léo Ouro Preto do Oeste papa uísque 8 papa mike de Paraná pois é rapaz você tá lá beleza mas você já pensou se eu botar essa minha pra falar bem no horizontal aí né é aqui com certeza bacana seu Léo prossegue aí senão a dona Fabiana vai pegar aquele pó de macarrão e já sabe né beleza deixa eu fechar o vídeo aqui grande abraço papa uísque 8 papa mike que é aí ver não 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 não